Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Pastor Bruno Brito quebra o silêncio sobre o rompimento com a Lagoinha. O pastor explicou porque mudou o nome da igreja para Pura Fé. O Pastor Bruno Brito, que era líder da igreja Lagoinha São Paulo e que na última semana mudou a placa da mesma para Pura Fé, simbolizando um desligamento com a igreja dos Valadão, finalmente se manifestou publicamente sobre o caso. Em uma postagem em suas redes sociais, Bruno Brito disse que não houve rebeldia, discórdia ou divisão e que saiu debaixo da bênção do Pastor Márcio Valadão. Tem muita gente falando muita coisa que não sabe, com muita paz e tranquilidade debaixo da bênção do Pastor Márcio por uma reestruturação administrativa, coisa normal em qualquer instituição que seja vivendo um novo tempo. Não nos enquadramos aos termos estabelecidos e pedimos liberação para seguirmos adiante, disse o pastor. Bruno Brito reforçou que sempre teve autonomia administrativa e que sempre foi o presidente da igreja. Por fim, ele reforçou que a igreja apenas mudou de nome. Eu entendo que é comum quando algo parecido acontece, seja debaixo de discórdia, rebeldia e divisão, mas esse não é nosso caso. Aqui em São Paulo, sempre fomos independentes administrativamente e em muitos aspectos da liderança do Ministério, sendo eu o presidente estatutário da igreja como instituição. Por isso digo que a igreja é a mesma, a mesma história, com uma nova identidade. Concluiu o pastor. Shalom, galera! Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho